É meus amigos, a prova do líder de resistência do BBB 23 está dando o que falar, e não é para menos. A dinâmica que exige resistência física e mental, tem feito com que os participantes sintam na pele o peso da competição. E não foi diferente para a cantora Aline Virley. Com mais de 11 horas de prova, Aline não aguentou e fez um desabafo com o público. Em um momento de fadiga, ela falou baixinho sobre o quão desgastante a experiência tem sido. Povo brasileiro, vocês não têm noção de como isso está sendo ruim. Tudo dói. As pernas estão doendo, o joelho, mas tô fingindo que tá tudo bem, declarou Aline. Mesmo com as dores, a integrante do grupo Camarote decidiu permanecer na disputa. E ela não foi a única. Outros participantes ainda seguem na prova, César Black, Fred Nicasio e Ricardo Alface. Já a última eliminada foi a atriz Bruna Grifal, que tentou fazer um acordo para os rivais saírem da dinâmica. Mas não teve sucesso e desistiu. Vale lembrar que, de acordo com as regras da dinâmica, a partir do momento em que a rodada começa, os brothers devem manter o botão acionado, tirando a mão apenas quando alguém sair da prova. Quem não estiver com a mão no botão é eliminado. Também não é permitido subir no totem ou apoiar-se nele. O totem pode girar ou ficar parado. O que vocês acham disso, pessoal? Deixe sua opinião. Já fico por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.